Música Comemorar 5 anos de Vila e continuar acreditando na educação em tempos tão difíceis é ter a certeza que temos raízes fortes e lindos frutos desse trabalho. Em 2016 eu tive o privilégio de ser chamado para criar essa identidade que é a Vila Natureza. Criei um logotipo que eu posso dizer a você que hoje é bem identificado pelas crianças e eu fico muito feliz em fazer parte dessa família, em colaborar e ver em cada detalhe o amor que tem todo o pessoal da escola. Queria agradecer, vamos pro quinto ano de escola e fico muito feliz em estar fazendo parte dessa equipe. Sei que o trabalho é muito árduo, mas com tudo isso é satisfatório. Só enviar o sorriso de uma criança, eu já fico muito feliz. Só tenho a agradecer, vim conhecer a escola, vim pra Vila. Vila Natureza pra mim. Todos os dias acordar e saber que vou encontrar cada criança, cada sorriso, me motiva todos os dias a estar aqui. Eu sou Vila Natureza. Vila Natureza é um lugar de pertencimento. Um lugar onde as crianças são felizes e sentem prazer em vir todos os dias. Um lugar onde eu sou muito feliz de fazer parte. Eu sou Vila Natureza. A Vila pra mim é um lugar de acolhimento. E hoje eu transmito da melhor forma para as crianças e para os pais. Falar da Vila Natureza nos deixa numa zona de conforto, na verdade. Porque é esse conforto que eu sinto quando eu deixo minha filha aqui na escola, né? Eu sempre falo que a Vila Natureza, ela é a personificação do carinho, do afeto e do cuidado para com os nossos filhos. O ponto alto mesmo foi quando minha filha foi recebida aqui. Com todo amor, carinho, dedicação. Superou todas as minhas expectativas com relação à escola. Então eu me sinto muito tranquila, muito segura em deixar aqui a didática excelente. Minha filha vem se desenvolvendo a cada ano, a cada dia. Então eu sou Vila Natureza pra sempre.